E a gente quer ver você de Chevrolet, Vale Sul, excelência em Chevrolet 3819900 Uma nova era em inovação e tecnologia espera por você aqui na Vale Sul em São José dos Pinhais Olha só que espetáculo de carro, esse é o Cruze, você tem que conhecer de pertinho Vem fazer um test drive, vem negociar com a equipe É realmente um show hein Edson, lançamento da Chevrolet Lançamento, o carro é maravilhoso, os clientes estão adorando o carro Estão andando, estão se surpreendendo com a tecnologia embarcada, a segurança que tem esse produto Sem Chevrolet né, dispensa comentário Então olha, vem para Vale Sul, vem fazer um test drive, eu tenho o Cruze, é a pronta entrega Condição diferenciada e especial para você, eu tenho várias cores, várias unidades, a pronta entrega Isso é bom, ele é grandão, robusto né, cheio de conforto O carro é maravilhoso, o interior dele é maravilhoso Verdade O carro já vem com airbag, já vem com ABS, air digital, tem que vir conhecer Tem que fazer um test drive, câmbio de seis marchas Olha que maravilha Tecnologia embarcada maravilhosa, você tem que vir conhecer o Cruze Vem negociar um Cruze para você aqui na Vale Sul em São José dos Pinhais Passa o endereço Avenida das Torres, 1440, na entrada do São José, no portal Fácil de comprar O telefone 3081-9900 O nosso site é valissulchevrolet.com.br Vem fechar um bom negócio aqui na Vale Sul Obrigada Obrigado.